Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem. Melhor agora que gravando mais um videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião. Mas, como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? É aquele cantinho que vocês já estão acostumados de todos os dias. Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, a nossa apostila de religião. Já estão com ela aí em mãos? Então, vamos lá! Eu irei precisar da atenção de vocês para compreender o conteúdo, está bem? Hoje o nosso estudo se refere aos símbolos religiosos e seus significados. Então, nós iremos conhecer alguns símbolos religiosos e entender também que não precisa ser símbolos religiosos, não só são aqueles que nós estamos acostumados a ver como a cruz, a bíblia, o texto, mas que existe uma outra forma também de se ver os símbolos religiosos. Então, vamos aqui? Diz assim, os símbolos religiosos são linguagens que comunicam ideias sobre o sagrado. Um símbolo religioso pode ser uma imagem ou uma estátua, um livro, um gesto, uma vestimenta, um alimento, um elemento da natureza, como a água, o fogo, uma árvore, uma flor, um animal, uma ave, entre outros. O símbolo religioso pode representar uma época ou uma pessoa importante, considerada exemplo de vida para seguidores de uma determinada religião. As pessoas usam diversos recursos para construir os símbolos, desenhos, pinturas, esculturas e etc. Então, todas essas coisas aqui que eu falei para vocês, pode-se ter como símbolo, cada um da sua religião escolhe como representar os seus símbolos religiosos. Então, tem aqueles que é com uma árvore, outro é com uma ave, pode ser pela água, cabe a qualquer um, querem determinar o seu símbolo religioso e a nós respeitar, certo meus amores? Então, tem aqui embaixo, olha, conhece o significado destes símbolos religiosos? Então, eu trouxe alguns, são imensos, são vários símbolos religiosos. Então, não daria para dar todos para vocês. Então, eu irei falar sobre alguns e vocês, tendo mais curiosidade em conhecer outros símbolos religiosos, vocês irão pesquisar na internet, tá bem? Esse primeiro que eu vou falar aqui, vocês estão vendo que é a pomba, né? Aqui é um sol, aqui é uma chave, aqui são flores, aqui é um sino e aqui é uma vela. Por enquanto, eu irei denominar o significado de cada um destes aqui. Depois, eu irei para este outro aqui abaixo, certo? Então, vamos lá. A pomba é o símbolo da paz e para muitos cristãos é o símbolo do Espírito Santo. Então, a pomba, vocês já devem terem visto, muitas vezes, como símbolo do Espírito Santo. Existem quadros, também tem porta, que coloca na porta aquelas imagens de uma pomba que é representando o Espírito Santo. Então, cabe a cada um entender e aceitar, respeitar. Não quer dizer que você tem que colocar a pomba para você, meus amores, como um símbolo do Espírito Santo. Mas, para os cristãos, ele é. Então, nós temos o que? Que aceitar. Já o sol pode ser o símbolo do poder da vida para algumas tradições religiosas nativas, como, por exemplo, os indígenas. E cabe a nós respeitar. Na Umbanda, onde das tradições religiosas afro-brasileiras, a chave é usada para representar a abertura dos caminhos da felicidade. Olha que interessante, eu não sabia. Já as flores, usadas nas cerimônias religiosas, de muitas tradições, podem representar diferentes significados. Amor, gratidão, devoção, homenagem e etc. Realmente, nós usamos as flores, nós e de outras religiões também, como forma de agradecimento. Muitos lá na Bahia usam, fazendo devoção à imagem de Emanjá. Então, jogam rosas no mar. Também fazemos aqui como forma de homenagem em relação às pessoas que morrem. Sempre colocamos coroas de flores. Também representa o amor, um ato de carinho das flores. Então, as flores têm vários significados, certo? Depois, vem o som do sino. Pode representar o chamado para a prece e a adoração, para alguns grupos cristãos. A sabedoria de Buda para os budistas. Então, para os budistas, o som do sino significa sabedoria. Já para alguns cristãos, como eu, quando vejo o sino na igreja, o som do sino na igreja, eu sei que é o chamado que a missa irá começar. Então, esse som do sino para os cristãos significa isso. Já para o Buda, significa que vai começar o ato da sabedoria, certo? Aí diz assim, Entre muitos outros significados, a vela simboliza para algumas religiões a fé no transcendente, a luz do conhecimento. Acender uma vela pode representar para algumas pessoas o pedido de uma bênção ou o pagamento de uma promessa. Para muitas pessoas, os símbolos religiosos trazem um sentimento de ligação com o sagrado. Então, eu acredito em muitos dos símbolos religiosos. Alguns daqui, eu não conhecia que tinha esse significado, como o sol para os indígenas, a chave para a Ubanda, mas o som do sino, eu já tinha ouvido falar sobre o significado. A vela, as flores, a pomba também. Aí, agora abaixo, ele também ainda continuou com outros símbolos religiosos, que no caso é a estrela de seis pontas, que essa estrela aqui, se vocês contarem, ela tem seis pontas realmente, viu? Que é chamada da estrela de Davi. É um símbolo de sabedoria e proteção para os seguidores do judaísmo. Para a religião do judaísmo, esse símbolo, né, que é a estrela de seis pontas, significa o quê? Sabedoria e proteção. Já a cruz, aqui embaixo, estão vendo? É símbolo de salvação para muitos cristãos. Então, vocês verem que na igreja católica tem a cruz, que é onde foi Cristo, foi crucificado. Na igreja evangélica também. E ela significa o ato de salvação para muitos. Por que, professora? Porque Deus deu seu único filho para ser sacrificado na cruz, carregando todos os nossos pecados. Então, a partir do momento que Jesus foi crucificado, ele nos deu a salvação. Basta cada um de nós querer, certo? Aí vem a lua, que é essa aqui, a lua crescente com uma estrelinha do lado. Que significa, lua crescente é um símbolo do islamismo, certo? Então, lá no islam, eles têm como símbolo sagrado dele a lua crescente. O sol, como eu já tinha dito anteriormente, representa o poder da vida para as religiosas nativas, como os indígenas. Então, as religiosas nativas, como os índios, acreditam no poder da vida que é dado pelo sol. Já essa roda com oito raios é um símbolo do budismo e representa os ensinamentos de Buda. Então, aqui que parece uma roda de navio, né? Onde é o volante do navio, ele é dado como símbolo lá na religião budista e representa os ensinamentos de Buda. Essa roda contém oito raios. Já embaixo, vocês podem ver o texto, que é muito usado principalmente pelos católicos. É um símbolo católico, instrumento de oração e fé. Então, meus amores, aqui estão alguns símbolos. Independente da religião de cada um de vocês, nós temos que respeitar quem acredita na cruz, quem acredita no poder do sol, da roda com oito raios, da lua crescente, do teço, da estrela de seis pontas, da pomba, da chave, das flores, do sino, da vela e de entre outros símbolos que existem. Cabe a cada um de nós respeitar. Se você chegar na casa de algum coleguinha e a mamãe dele estiver rezando o texto e você nunca viu aquilo, não recrimine. Chegue em casa, pergunte à sua mãe o que é, o significado. Ou até mesmo a mãe do seu coleguinha, depois você pode perguntar. Se você vê alguém pegando, fazendo orações com a cruz na mão e você também não entender o porquê, indague a sua mamãe, pergunte ao seu papai, ao seu responsável ou até depois aquela mesma pessoa. Porque agora você já sabe que a cruz para muitos é o símbolo da salvação. E vocês sabem que foi na cruz que Jesus Cristo foi crucificado. Não é isso, meus amores? Então, cabe, como eu já repito e digo, a respeitarmos o símbolo de cada religião e respeitar a religião de cada um. Está bem assim? E tendo curiosidade em querer conhecer mais símbolos, porque existem muitos símbolos, é só procurar na internet colocando símbolos sagrados de todo o mundo. E aí vocês irão encontrar milhares de símbolos sagrados. Está bem assim, meus amores? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus!